14 de julho. Não sei por que estou escrevendo isso. Minto. Não é verdade. Talvez eu saiba, mas não queira admitir pra mim mesma. Oi gente, tudo bem? Eu sou a Nalu e eu li A Paciente Silenciosa, do Alex Mikaelides, com tradução pro português do Clóvis Marques. Se você já assistiu ao meu vídeo das leituras de março de 2022, você sabe que eu não gostei desse livro. Eu já deixei bem claro no meu fechamento do mês, então se você tá aqui, você possivelmente está ansioso por mais um vídeo que eu estou pistola, sim, porque eu tenho alguns inscritos aqui, não vou citar nomes, que adoram dizer por aí no Twitter que eles gostam mesmo, é quando eu desgosto de um livro. Porque eu sou a Ariana, porque eu falo com muita ênfase quando eu não gosto, e eu sou assim mesmo, tô aqui com essa blusa que diz, equilíbrio é tudo, pena que eu não tenho. Quando eu não gosto de uma coisa, eu não gosto de verdade, assim como quando eu amo, eu amo de verdade. Enfim, foi isso que aconteceu com esse livro. Eu vou dizer que eu odeio quando isso acontece, porque eu leio pra gostar. Eu não sou uma pessoa que tem prazer em criticar e não gostar dos livros. Muito pelo contrário, eu sempre leio esperando gostar. E eu fico muito puta quando acontece de eu odiar um livro como eu odiei esse daqui. Mas enfim, hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre a história. Eu queria dizer, né, na verdade, se você é um seguidor assíduo aqui do canal, você já reparou muito, provavelmente, que suspense é um gênero que eu não leio muito. No entanto, é um gênero que eu gosto de ler. Acaba não se encaixando muito na minha rotina literária de obras que eu acabo priorizando. Mas pegar um suspense bom de vez em quando daquele que te faz devorar as páginas é sempre interessante, principalmente num momentinho ali de ressaca literária, né? E esse livro era um livro que tava no meu radar já há algum tempo, porque eu vi muitos vídeos sobre ele aqui no YouTube de youtubers que eu gosto, que eu acompanho. E todos diziam, né, todas, na verdade, acho que a maior parte das youtubers que eu sigo é a mulher, que o final desse livro era muito surpreendente, que era completamente inesperado, que ninguém adivinha. E cada vez que alguém falava isso, eu ficava ainda mais curiosa. E enfim, esse livro ficava sempre ali rondando o meu radar. E eu sabia que em determinado momento, quando eu tivesse nessa pegada de ler um livro de suspense assim, quase que de um dia pro outro, era esse que eu ia pegar. E de fato foi o que aconteceu, um dia me deu esses cinco minutos, eu peguei ele no Kindle e eu li. E eu falei que bom que foi no Kindle, porque se eu tivesse esse livro físico aqui na minha casa, eu ia estar querendo fazer voodoo com ele, porque eu realmente detestei. E eu acho que muito disso tem a ver com a narrativa. Eu não gostei nem um pouco do personagem narrador, eu não consegui criar qualquer relação com ele, do início ao fim do livro. E eu acho que isso acaba afetando muito o meu gosto pela leitura em si, porque afinal de contas é ele que tá narrando a história. Mas afinal, né, do que que fala essa história? Bom, A Paciente Silenciosa, né, o título do livro é uma menção a uma das personagens principais da obra, que é a Alicia Berenson, que era uma pintora famosa, com, assim, aquela vida perfeita, né, muito bem casada, com a vida pela frente, os holofotes virados pra ela. Só que ela já tá aí há alguns anos internada numa clínica psiquiatra, sem falar uma palavra sequer. Como que ela foi parar ali? Ela foi encontrada numa noite comum, ao lado de uma arma dentro da casa dela, com o marido alvejado de balas. Desde então ela nunca mais falou nenhuma palavra, né, como o próprio título do livro já deixa claro. E isso estranhou muito a justiça e os psicólogos, psiquiatras que acompanharam o caso, porque ela nunca mais falou nada, nem que fosse pra se defender, ou mesmo pra confessar. Ela simplesmente se recusou, terminantemente, a abrir a boca, e é o que ela faz até o momento em que começa esse livro, alguns anos depois que isso aconteceu. Foi estabelecido pela justiça que ela iria, né, pra um hospital psiquiátrico, porque ela não teria como cumprir a pena numa prisão normal, afinal de contas ela claramente estava muito abalada psicologicamente, a ponto de ninguém conseguir levar o caso adiante, porque era impossível saber se, enfim, ela que era a única pessoa que tinha vivido a situação, fosse como assassino ou fosse como testemunha, não abria a boca. E aí a gente tem, então, uma narrativa, nesse comecinho que eu li, né, no início do vídeo, a gente tem um pedaço do diário dela, e isso acontece ao longo do livro, a gente tem alguns trechos do diário da Alice, onde a gente vai tentando entender um pouquinho do que estava acontecendo, um pouco antes disso acontecer, pelos pensamentos dela, pelo que ela ia registrando, mas, sumariamente, a gente tem a narrativa do Theo Farber, que é um psicoterapeuta forense, e que, aparentemente, era um grande fã da Alice, e sonhava muito em pegar esse caso. Aí ele já me irritava desde o início, porque tinha aquela aura de o homem branco salvador da pátria, ele tinha aquela prepotência de que ia ser ele que ia conseguir fazer a Alice falar, era ele que ia conseguir resolver essa história, curar a Alice, e ele tinha essa pegada meio psicólogo, meio detetive, e nadava na prepotência desde o início do livro, isso me tirou tanto do sério, logo de cara, que eu já comecei com inimizade com o personagem, e com isso, uma falta de vontade com a obra desde o início. Então, a gente vai acompanhando o Theo, ele está há anos acompanhando de longe o caso da Alice, pelo que saiu na mídia, enfim, e ele queria muito ser o psicólogo responsável por ela, até que acaba abrindo uma vaga nesse hospital em que a Alice está, ele se candidata, e ele vai, então, trabalhar lá, e é claro que ele acabou de chegar no local, é esperado que ele comece com pacientes um pouco mais fáceis, mas ele chega, né, com toda aquela pompa e circunstância, e ele meio que consegue convencer todo mundo, especialmente o diretor da clínica, de que ele precisa cuidar do caso da Alice, que é ele que vai conseguir resolver essa história, salvar ela dela mesma, e aí ele começa a passar por um monte de regras, de conduta ética, até mesmo de segurança dentro dessa clínica, ferir um monte de preceitos já pré-estabelecidos por outras pessoas, enfim, e ele vem com essa prepotência toda, e ele entra, então, em contato com a Alice, e ele começa a tratar dela, e a partir daí eu não posso falar muito. Já falei bastante sobre coisas que me irritaram nesse livro, acho que principalmente essa postura do Theo, desde o início me gerou uma inimizade instantânea, mas preciso falar sobre o final sem falar sobre ele, né, eu trago um vídeo aqui sem spoilers, mas o que eu tenho a dizer é que eu entendo por que as pessoas dizem que ele é um final surpreendente, a gente acompanha aqui no livro uma estratégia de narrativa que realmente tem uma grande capacidade de surpreender, e inclusive eu tinha entrado em contato com ela há um ano ou dois em uma outra obra, que nem era de suspense, mas que super me pegou, cumpriu com o planejado. Eu imagino, né, que esse tipo de estratégia seja utilizada sempre com essa intenção de gerar uma grande surpresa no final, e por isso eu entendo por que o livro gera tanta surpresa, mas o fato é, um, eu já tinha entrado em contato com esse tipo de narrativa há pouco tempo, e dessa primeira vez ela realmente me deixou muito assoberbada na época, então, né, na hora foi só um ah, tá bom, de novo isso daqui. Mas, além disso, eu já tinha criado toda essa inimizade, eu já achava o narrador insuportável, e assim, só um milagre realmente no final faria com que a minha experiência com esse livro mudasse, e não foi isso que aconteceu. Além de tudo, eu acho que ele é um livro, eu acho ele vago, eu acho ele mal escrito, eu acho ele muito chutado, eu acho que o autor é tão prepotente quanto o personagem, pronto, falei, na verdade, eu acho que foi só mais um homem branco escrevendo um livro de suspense e ganhando os holofotes quando tem muitas outras coisas muito melhores sendo produzidas por aí. Inclusive, depois desse livro, né, um pouquinho depois, eu li um outro livro de suspense de uma escritora chamada C.J. Tudor, ela é famosinha, mas essa foi a primeira obra que eu li dela, que foi As Outras Pessoas, e assim, eu já fui ler com o pé atrás, porque eu pensei, o último livro de suspense que eu li foi uma bosta, mas foi, assim, o livro que eu precisava pra me reconciliar com o gênero e ter certeza de que o que o Alex Mikhailides fez aqui foi extremamente preguiçoso, porque o livro da C.J. é muito, muito bom, realmente me surpreendeu bastante, sem ser jogado, com muito mais história, com muito mais nuance, personagens muito mais complexos, enfim, eu realmente não gostei de A Paciente Silenciosa, não rolou pra mim, entendo um pouco sobre a opinião de quem gosta por conta dessa estratégia de narrativa que leva a uma surpresa no final, mas, pra mim, definitivamente, não foi só isso, isso sozinho não bastaria pra salvar um livro que, na minha opinião, foi pessimamente construído do início ao fim, não tenho mais vontade de ler nada desse autor, eu sei que ele tem um outro livro que até pela sinopse me chamaria um pouco mais de atenção, mas assim, no way, realmente o Alex Mikhailides me perdeu completamente, e, enfim, infelizmente, às vezes, essas coisas acontecem, né, seria humanamente impossível a gente gostar de tudo que a gente lê, e é por isso que eu sempre falo, assim, quando eu gravo um vídeo sobre um livro que eu não gostei, eu sempre explico por que é que eu gosto de fazer isso, porque eu sei que essa é uma questão polêmica no Booktube, e eu sei que a minha vontade nunca é desmotivar alguém de ler um livro, se você tá louco pra ler Paciente Silenciosa, cara, leia, leia, porque você pode ter outra experiência, a minha questão é deixar claro que meu canal é verdadeiro, e que eu sou humana, e que eu gosto muito de coisas que eu leio, mas eu vou odiar tantas outras, e é por isso que eu gosto de deixar marcado aqui quando eu não gosto de um livro, pra vocês não acharem que eu gosto de tudo que eu leio, até porque isso pode parecer irreal, pode parecer que eu engano, que na verdade eu não gosto das coisas, mas eu venho aqui falar que eu gosto, ou também, né, que vocês leem errado, porque vira e mexe alguém me pergunta, ah, mas eu li alguns livros que eu não gostei, será que eu tô lendo errado? Não, gente, ler vai ser sempre uma surpresa, né, é começar um livro novo, é apostar numa história, você não tem como testar ela antes, e você só vai saber lendo se você vai gostar ou não, então sempre vai ser uma surpresa, vai ser uma surpresa pra você, vai ser uma surpresa pro fulano de tal, vai ser uma surpresa pro crítico literário, e obviamente vai ser uma surpresa pra mim, e eventualmente, não, eu não vou gostar de jeito nenhum, como foi que aconteceu com esse livro, que ganhou uma estrela, só não deixei com zero, porque quando eu deixo com zero, parece que eu não avaliei, não é mesmo? Então, eu fiz questão de mostrar que eu avaliei muito mal, porque eu realmente odiei esse livro, mas é isso, eu vou adorar saber aqui embaixo quais foram as percepções de vocês sobre esse livro, se você amou, me conta aqui embaixo, se você odiou, me conta aqui embaixo, eu sei que no meu vídeo de fechamento do mês, quando eu já comentei ali por alto que eu não gostei do livro, eu tive vários comentários de pessoas falando que tiveram a mesma percepção que a minha, eu já me senti um pouco mais confortada, porque eu tava achando que eu era uma das únicas, e enfim, não deixem de comentar aqui embaixo que eu vou adorar saber da experiência de vocês com essa leitura, porque no fim, literatura sempre vai ser uma experiência extremamente individual, né? E então é isso, espero que vocês tenham gostado desse vídeo, se você amou o livro, não me odeie, faz parte, não se esqueçam de se inscrever no canal se ainda não forem inscritos, deixarem um joinha, se curtiram, porque isso ajuda muito o canal a crescer. Um beijo e até a próxima. Tchau!